Festa do interior proporciona manifestações de fé e fomento de uma espiritualidade fraterna. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Um carisma de fé nas festas do interior do Brasil, inclusive mesmo quando não há nenhuma devoção religiosa envolvida. As expressões populares são intensas e são profundas. O Parque do Peão de Os Independentes reserva uma pequena capela na mata para abrigar o santuário de Nossa Senhora dos Rodeiros. Há sempre um pedido, uma prece, um encontro com o fervor, com a esperança, com o pedido para dar testemunho. A festa do interior, na terra das emoções, em Barretos, cidade natal do fundador da Rede Vida de Televisão, jornalista Monteiro Filho, promove um evento ecumênico com o talentoso e carismático pregador, evangélico David Leonardo, em uma santa missa com o estimado padre Emerson da Silva. Na pracinha, no rancho, gente amiga disposta a servir, acolher, criar um espaço e serviço. O rodeio com seus perigos e desafios é um lugar para vivenciar a partilha com alegria, a harmonia das pessoas e amar o próximo como a si mesmo. Oito segundos são para sempre. Luiz Antônio Monteno, para a Rede Vida. Paz e bem.